Olá, eu sou Carolina Becker e estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O primeiro dia de provas do exame nacional do ensino médio, o Enem, foi nesse domingo e teve como tema da redação os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Este ano a principal mudança foi a realização do exame em dois domingos seguidos e a avaliação do governo foi de tranquilidade na aplicação da prova. Expectativa na chegada ao exame nacional do ensino médio. Esse ano teve algumas mudanças do exame, o exame passou a funcionar em dois dias, dois domingos consecutivos. Eu acho que o estudante ganha com isso. Pela quantidade de pessoas chegando para o primeiro dia do exame nacional do ensino médio nesta universidade aqui em Brasília, dá para ter uma ideia do tamanho do Enem. São mais de 6 milhões e meio de inscritos neste ano para a realização das provas e o Enem é considerado o principal instrumento, a principal porta de entrada para o ensino superior no país. 1.434 faculdades, universidades e centros universitários utilizam o Enem como uma forma de seleção dos estudantes para o ensino superior, além de 27 universidades em Portugal que também utilizam o exame com este mesmo objetivo. Natália está no terceiro Enem, que era o curso de medicina. Dessa vez vai? Ah, vai. Tem que ir, uma hora vai. Com certeza. Vou fazer de tudo para que possa ser esse ano. Além da redação, o primeiro domingo do Enem cobrou conhecimentos em português, literatura, artes e uma língua estrangeira, inglês ou espanhol e em ciências humanas, que reúne questões de história, geografia, filosofia e sociologia. Douglas diz que segue uma estratégia para responder as perguntas, que passa pelo tema da redação. Eu acho que o tema vai ser bem relevante para o Brasil, então vou dar uma olhada no tema, fazer a prova, ver se essas questões têm a ver com a redação e depois eu faço a redação. Estratégias à parte, a sorte foi lançada com o fechamento dos portões. Já com os portões novamente abertos, as impressões variaram em relação ao conteúdo cobrado. Fora os textos que foram bem grandes, eu achei tranquilo. Foi assim, temas bem da atualidade mesmo e coisas que no ensino médio você acaba aprendendo. As questões foram bem elaboradas, difícil entendimento pelo fato de eu estar no segundo ano do ensino médio. E eu estou fazendo essa prova mais ou menos pelo fato de pegar um pouco de aprendizado, experiência, também duração de prova e saber como é que eu vou me comportar durante ela, para fazer realmente sério no terceiro ano do ensino médio. De Brasília, o presidente Michel Temer acompanhou o primeiro dia do Enem. É um dos avanços mais extraordinários da educação brasileira, que é uma capacidade de avaliação extraordinária. E evidentemente, essa capacidade de avaliação só chega ao seu final em face desse trabalho conjugado que eu acabei de verificar aqui. Com o fim do exame em todo o país, o Ministério da Educação atualizou os números. Foram 273 candidatos desclassificados por descumprirem as regras do Enem. Já as abstenções, aqueles que não compareceram, chegaram a 30% dos inscritos, que é a média dos anos anteriores. Felizmente, tudo dentro do programado, tranquilidade, esquema de segurança funcionando muito bem. Uma clara percepção de satisfação com relação à divisão da aplicação do Enem em dois domingos, por parte dos candidatos, todos espalhados pelo Brasil como um todo. E a gente continua aí acompanhando e assegurando que a segunda etapa, no domingo, dia 12, vai ocorrer dentro da mesma normalidade e tranquilidade para os estudantes de todo o país. O Ministério das Cidades autorizou a construção, neste ano, de mais 54 mil unidades do programa Minha Casa Minha Vida. Com isso, o governo atinge o total de mais de 92 mil casas para a faixa 1 do programa. O ministro das Cidades, Bruno Araújo, destacou a participação da Caixa Econômica Federal para atingir esse número de moradias. Passado o segundo turno da última eleição presidencial, o programa entrou em colapso, foi praticamente reduzido a zero, apenas 1.100 unidades no ano de 2015, zero unidades até maio de 2016. A partir daí, em 2016, nós começamos um processo de recuperação de governança, de procedimentos, de regras e, sobretudo, de organização econômica financeira do programa que estava paralisado. Isso nos consumiu todo o ano de 2016, todos os preparativos do processo de seleção, com todo o chamamento nacional, com a importante ajuda da Caixa Econômica, com toda a sua pulverização no território nacional, com o processo de enquadramento e de seleção transparente dos projetos selecionados. Nos levando a 2017, da meta das 100 mil unidades, 92 mil unidades atingidas nesse momento. Oito aeroportos brasileiros estão entre os mais pontuais do mundo. É o que mostra um estudo internacional realizado por uma empresa especializada em aviação. Dos 30 aeroportos no país, oito receberam classificação máxima de pontualidade, cinco estrelas. É o que mostra um estudo internacional realizado por uma empresa especializada em aviação, OAG. De acordo com o estudo, outros 16 terminais ficaram com quatro estrelas e seis receberam três estrelas. O aeroporto de Afonso Pena, em Curitiba, teve a melhor colocação entre os principais do país, ficando à frente de Brasília, Confins e Porto Alegre. O aeroporto de Porto Seguro, na Bahia, foi o melhor colocado, com índice de pontualidade de 87,8%. A partir do momento que nós fomos criando ferramentas de gestão do sistema, ela adquiriu patamares que é excelência no mundo. Então, hoje, na verdade, nós conseguimos atingir 94, 95% de pontualidade, dependendo dos períodos. Os passageiros reconhecem as mudanças nos aeroportos brasileiros. Está melhorando bastante, está melhorando bastante. Sempre o meu desvouro foi pontual e eu procuro muito também chegar cedo, também para não correr nenhum tipo de problema, né? Eu acho que tem melhorado e a comunicação também com o passageiro fica mais fácil por conta da tecnologia. O prazo para os empregadores domésticos realizarem o pagamento do documento de arrecadação do E-Social, referente ao mês de outubro, termina amanhã, 7 de novembro. O documento reúne em uma única guia as contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias que devem ser recolhidas pelos empregadores domésticos. Para emitir a guia unificada, o empregador deve acessar a página do E-Social. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.